Nos nossos dois últimos dias de estudo, nos dois últimos dias de estudo da nossa lição, nós falamos sobre descanso. Descanso no Velho Testamento, descanso no Novo Testamento, o conselho do Senhor Jesus para que os seus discípulos parassem para descansar. E o estudo de hoje, irmãos, tem como título Fugitivo e Errante pela Terra. Exatamente o oposto do descanso, fugitivo, quem é fugitivo? Mas fugitivo é alguém que não pode parar, porque se ele parar, ele vai ser pego. Então ele tem que continuar, ele não pode descansar. O fugitivo tem que estar sempre correndo, sempre se deslocando, não pode ter pouso, porque se ele parar, ele pode ser preso. Errante. Errante é aquele que também não tem onde ficar, irmãos. Não tem parada, não tem um lugar. É errante, fica aqui, fica ali, fica acolá. Não tem descanso. A Bíblia tem uma história, uma terrível história, logo nos primeiros dias, nos primeiros anos desse mundo, Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel, irmãos? Dois irmãos, os dois filhos de Adão e Eva. Abel era pastor de ovelhas. E Caim era lavrador, lavrava a terra. Eles foram oferecer sacrifício. O sacrifício, irmãos, vejam, sacrifício tinha que ser um sacrifício de sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Os sacrifícios, como nós estudamos no trimestre passado, deviam apontar para Cristo, apontar para o sacrifício de Cristo. Mas vejam lá, então, eles deviam oferecer um sacrifício de sangue. Abel era pastor de ovelhas, pegou um dos seus carneirinhos e ofereceu a Deus. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. Caim, irmãos, não tinha cordeiros. Caim tinha o fruto da terra. Quem sabe ele foi lá e apresentou o melhor que ele tinha, as melhores frutas, ou batatas, milho, legumes. Caim apresentou a Deus como sacrifício, o fruto da terra. E o Senhor não se agradou e não aceitou a oferta de Caim. E por que ele não aceitou a oferta de Caim, irmãos? Porque não era da maneira que ele tinha colocado. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos adorar a Deus e podemos servir a Deus à nossa maneira. Podemos adorá-lo à nossa maneira, no dia que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Entretanto, o Senhor Deus diz como é que ele deve ser adorado. E quando ele não é adorado segundo a sua vontade, segundo o modelo que ele determinou, ele não aceita, irmãos, por mais boa vontade que nós tenhamos. O mais boa vontade que o ofertante tenha de oferecer a Deus um sacrifício, oferecer a Deus um culto, se não for da maneira que Deus determinou. Deus não aceita, como não aceitou, a oferta de Caim. A Bíblia diz o que aconteceu com Caim. Caiu-lhe o semblante. Ficou irado. Em outras palavras, irmãos, ele fez cara feia. Ele fez aquela cara terrível de quem não está contente. E vamos ver, então, o que aconteceu. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. O Senhor foi buscar a Caim. Vejam, irmãos, o Senhor sempre vai buscar o pecador. O Senhor sempre vai buscar os seres humanos. Estudamos muito isso no trimestre passado. A aliança eterna de Deus, o Senhor vai buscar. É o Senhor que propõe. O Senhor foi buscar Adão e Eva quando eles pecaram. Foi buscar, porque eu disse isso. Se não tivesse buscado, os seres humanos iam estar escondidos no mato até hoje. Mas o Senhor foi buscar a Caim. Foi conversar com ele. Então, Gênesis 4, 6 e 7. Então, o Senhor disse, Por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso, o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Vejam, irmãos, essa tradução é uma tradução boa, é da nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor foi falar para ele, Escuta, por que você está carrancudo? Por que você está irado? E falou para ele, Olha, se você tivesse feito como eu tinha determinado, você ia estar sorrindo. Mas você agiu mal. O que foi agir mal? Por que ele agiu mal? Porque ele agiu conforme a sua vontade. Ele não agiu conforme a vontade de Deus. Ele falou, vou servir a Deus do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero é melhor. Ou do jeito que eu quero, o Senhor tem que aceitar. Ele se opôs à ordem divina. Ele se declarou independente de Deus. E é isso que a humanidade vem fazendo. A humanidade vem se colocando independente de Deus ao longo da história. Agindo conforme a sua vontade própria, não conforme a vontade de Deus. Mas o Senhor deu um conselho para Caim. Ele falou, olha, por isso o pecado está à porta. À sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O Senhor falou, avisou. Olha, o pecado está à porta. Ele quer te dominar. E o que aconteceu, irmãos? Em seguida, Caim matou Abel. Depois que ele matou Abel, novamente ele falou com o Senhor. O Senhor falou com Caim. E falou assim, você vai ser fugitivo e errante pela terra. Você não vai ter descanso. Você não vai ter repouso. Temos nós também, irmãos, sido fugitivos e errantes. No texto da nossa lição, na nossa lição tem um texto que diz assim, quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. Tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com a vida excessivamente ocupada. Muitas pessoas, irmãos, para não seguirem a Deus, para não fazer a vontade de Deus, se enchem de atividades, se enchem de relacionamentos, se enchem de consumo, para fugir de Deus, para não ter que encarar a Deus. Se tornam errantes, se tornam fugitivos, fugitivos de Deus. Substituem a Deus por atividades humanas. Substituem a vontade de Deus pela vontade própria. Deus tem um conselho para nós, irmãos. Deus tem um conselho para cada um de nós. Não fuja. Não fuja de Deus. Veja, irmãos, o texto Mateus 11, 28, o Senhor Jesus dizendo, Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. A promessa de Jesus, irmãos. Palavras de Jesus, Mateus 11, 28, Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Você está cansado de carregar as pesadas cargas? Você tem sido fugitivo? Você tem sido errante? O Senhor Jesus te chama. O Senhor Jesus chama a mim, chama a você e diz assim, Venham. Eu vou dar descanso para vocês. Deus não quer, irmãos, que seus filhos sejam fugitivos e errantes. Mas Deus quer que seus filhos descansem. Descansem no Senhor. Descansem fazendo a vontade do Senhor. Quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, irmãos, nós nos tornamos fugitivos, nós nos tornamos errantes. Quando nós fazemos a nossa própria vontade e ela está em desacordo com a vontade do Senhor, nós estamos nos colocando na posição de fugitivos e de errantes. Estamos sem descanso. Que Deus esteja com cada um de nós, irmãos, agindo para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus e, dessa maneira, estarmos conforme a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus para não sermos fugitivos e errantes, para descansarmos no Senhor. que Deus esteja com o Senhor.